Olá amigos que acompanham nosso canal no YouTube, hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Olha o espetáculo ali, o cor do sol, as margens do gigante Paulo Sarazate, o Araras, o pessoal jogando bola. Vamos esperar que aconteça nesse local novamente o espetáculo da natureza, a sangria do gigante Araras. Os responsáveis por essa área, o pessoal do Denox, deveriam agora aproveitar, né, fazer a limpeza, se Deus quiser sangrar esse ano. Está limpo, né pessoal? O pessoal poderia aproveitar esse momento. Olha aí que imagem linda, o pessoal aqui de sangradores jogando uma bola. Esporte é vida, a gente está um pouco distante, mas a gente está mostrando essa parte para vocês bem de longe. Mas eu estou exatamente aqui, ó, nessa parte que é o nosso sangradouro, aqui é onde acontece a sangria, onde fica lindo, viu? Recebe centenas de pessoas de toda a região para ver o espetáculo da natureza, que é a sangria do Araras. E a gente mostra aqui, ó, como fica ele vazio, né? Aqui, ó, como fica ele vazio, a gente tem vários vídeos. Mostrando para vocês. O pessoal do Denox Previndo é o pessoal que é responsável, né? Não sei se é o Denox Segundo ou de alguma empresa responsável, mas deveria limpar essa parte aqui para quando chegar aí o inverno mesmo, está tudo limpo. Em caso, vem sangrar, quem sabe é Deus, está lindo, esse local aqui, ó. Um forte abraço a todos vocês que acompanham as nossas redes sociais, no Arjota Notícias, no Instagram, no YouTube, também no Facebook. Olha aí, olha aí, esse gato é show, viu? A gente agradece a todos vocês espalhados em todo o Brasil. Sou faturado, mostrando a parte do sangradouro, não tem água do momento, viu? Só tem aquelas águas ali, já é dessa chuva que deu, hein? Hoje tem a expectativa que tenha um bom inverno. Hoje tem aonde está trazendo vocês. Hoje tem a competência da parte do Rio Grande do Espírito Ronaldo.